e eu acho que é uma super comemoração do mês das PICS e dizer assim, temos que aprofundar a discussão temos que aprofundar aquilo que a gente está fazendo e refletir sobre as PICS não é só refletir sobre algumas práticas que estão ali como anexas ao cuidado refletir sobre as PICS é refletir a nossa prática profissional, o nosso modelo de cuidado que a gente tem atuado nos serviços eu entendo essa importância da política de práticas integrativas de questionar, de atritar o modelo que está aí hegemônico e produzir novos sentidos, outras possibilidades que não estão dadas é um pouco a visão que eu tenho do papel da PNPIC para dentro do SUS porque esse SUS que está aí, medicalizante, colonizante intervencionista e atrogênico apesar da maravilha que é o SUS a gente tem esses efeitos colaterais então é um SUS que eu não quero eu quero um SUS forte universal, integral que possa evoluir do ponto que ele está ele é fantástico, mas ele pode evoluir e eu acho que a política de práticas tem esse papel eu, Daniel penso que temos um risco grande e algumas vezes a gente tem visto isso acontecer se a gente formar pessoas em práticas que não sejam práticas vou fazer um reducionismo biomédicas mas cuja formação seja prescritiva heteronômica mais do que autonômica de produção menos de autonomia mais de heteronomia que seja mais patogênica que sautogênica quer dizer se a gente não formar pessoas em outras culturas de cuidado a técnica em si ela serve a qualquer senhor ela serve a um a um ditador e a um libertário a técnica em si ela 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 serve àquele que a desenvolve então a formação em práticas integrativas ela exige um humanismo e uma humanidade que vai além da apreensão da técnica ou das técnicas se a gente quer transformar esse modelo de cuidado se a gente quer só reproduzir esse modelo de cuidado pronto está dado só seguir fazendo como já está feito e é o que eu entendo você eu acho que temos temos muito isso em comum concordo totalmente com o que você diz sobre o desejo do SUS que temos e que nesse percurso todo a gente compreenda Daniel que os eventos de doença adoecimento os acidentes eles também são a gente não gosta a gente não quer a gente não está buscando adoecer a gente está querendo não adoecer mas quando isso acontece eles também são constitutivos da nossa biografia da nossa biografia humana a gente também aprende nesses eventos né e se a gente tem a possibilidade de aprender num caminho emancipatório né isso essa dor e sofrimento também podem ser aliados né nesse processo em que o desejo não vem a ser de se tornar um de se tornar um opressor né porque muitas vezes os profissionais de saúde eles são formados de uma maneira tão opressiva que eles se tornam opressores sem perceber né que eles estão reproduzindo a opressão na forma do cuidado ou do descuido total então acho acho que temos temos muito em comum essa visão acho que temos sim eu eu agradeço muito temos sim que comemorar os 16 anos temos sim que reconhecer a grande contribuição que tivemos no começo dos anos 90 com a possibilidade de uma pesquisa interepistêmica temos que reconhecer o que o que nos desafia né nesse momento do ponto de vista da formação de base integrativa para uma clínica integrativa do impacto né e tudo isso colocado dentro do que faz cumprir dentro da política pública universal que faz cumprir o nosso direito constitucional até que rasguem a constituição ainda vale o fato de que saúde é é dever do estado garantir ao povo brasileiro né e de qualidade e integral tá certo e que produza mais saúde do que doença né então eu acho que nesse sentido nós temos sim que seguir acreditando que práticas integrativas fazem sentido muito dentro do SUS lógico que pode deve existir fora mas quantas são as pessoas nesse país que conseguem pagar por isso são poucas e se a gente quer universalizar esse acesso tem que ser dentro da política pública que é universal então é uma questão de coerência né com o que a gente depende gente